Já perdeu duas rankers de hoje e ainda não se inscreveu no canal, rapaziada. Se inscreve então que a próxima tu ganha. Tamo junto. Bani, eu tô top, Chachi. Eu não botei mid, porra. Primeiro de autofill, cara. Não sei jogar top lane. É mentira! Eu tô contra o que? Eu tô contra o Macamilli, mano. Eu tô contra o Macamilli, mano. Botaram ar aqui, vamos parou, mano. Vamos parar, Spar. Caraca, primeiro do dia, os caras tão agressivos pra cima da top lane aqui, mano. A Camila começou de E, Chachi. A porra do Mino não quis morrer, mano. Mas tá suave. O cara não tem flash, Chachi. Tenho certeza que eu vou tomar um gank cedo do Lissin, mano. Eu tô com medo do Lissin, né? Nem da Camila, mano. Por causa disso. Já é flechar. Eu vou desviar. E eu tô Mac. Calma, calma. Ai, meu shield, cara. Ele perde, ele perde. Não! Puta que o pariu, bro. Não foi legal isso, foi? Tranquilinho. Vambora. Ela ganhou isso aqui por causa do Ignite, Chachi. Acho que eu poderia ter dado meu Ezinho ali, mano. Não sei. Acho que melhor você vir top primeiro. Não, não. Dá tempo. Dá tempo de fazer tudo. Dá tempo de fazer tudo. Quer lançar uma pink ali? Ai, meu Deus. Ah, tem pink ali no jogo de Weave, hein? Não, mano. Não, não é assim que você ganha com a Camille, né, amigão? Porra, aí ele só quer me foder, pô. Essas trocas curtas assim só me fodem, Chachi. Vambora. Enquanto ela tiver esse Red, eu não faço nada. Big Wave brotando. Ela tem 16 de farm. Eu tenho 21. Tranquilinho, bro. Tô com mais XP que ela. Oh! Ah, eu trolei. Pegar uma frutinha. Pô, isso aí tudo que ela tá fazendo era pra tá muito low. Só que o Red tá salvando a bunda dela. Ah, o Rambo pegou a frutinha. Cara, tem uma Camille sem flash eu ganho assim, Chachi. Cara, eu vou tomar dive, Chachi. Mas a minha bot lane vai ser cobrada, eu acho. Eu 100% vou tomar dive, mano. Ah, nice, 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 nice. Nice, ele sim. Brabo demais. Oh, amigão. Relaxou. Calmou, relaxou. Tipo, o cara não tava prestando atenção em nada ali, né? Durante os últimos 2, 3 minutos. Só é como me matar. O Rambo poderia ter se aproveitado disso, velho. Mas tá ótimo. Reduvi sozinho. Tá, o cara tá sem ignite, Chachi. É só eu jogar no meu Pônqueror. Lutas estendidas. No meu Qzinho assim, ó. Que dá bom. Esse aí pode me engancar, mano. Ó, ó. Olha como ela tá fazendo wave. Esse aí tá top, esse aí tá top. Pô, vou botar uma pink aqui, mano. Só porque o Rambo tá topside. Nossa. Eu quero aquela lá me ult. Ah, não tinha ult não, Chachi? A gente nem entrou no range da ult dela, mas o Rambo entrou. Eu não entendi porque ela não ultou. Mas deu bom. Deu bom. Deu bom. A Ravenzinha é maneiro, né, cara? Não, dá não. Não, dá não. Alguém vai morrer. Ela tem ignite. Ela tem ignite. Alguém vai morrer. Não, você vai morrer, amigão. Kiss, 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 kiss. Ela tá com muito medo. Você vai morrer. O Rambo vai morrer, Chachi. Caraca, eu não pinguei. Eu não, eu não, eu não, eu, 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 cara. Tipo assim, eu pedi pra ele recuar. Eu pinguei o ignite dela. O cara falou, foda-se, meu irmão. O que que tu sabe? Ai. Ah, é complicado, amigão. Mas tranquilo. Vambora. Meu DP tá up, mano. Mas não tem ult. Se eles forçaram isso aqui, dá pra dar um TPzinho ali, mano. Vai acabar 10 segundos. Cara, vai ficar bem agressivo agora, mano. Mara que não tem o Lissinha aqui. Ela tava no bot agora. Não sei como já tá aqui, né? Ó, Chachi, o cara tá sem o E, certo? Nossa, ele respeitou muito. Menos uma wave. É que ele não tem flash nem E, cara. Aí é só flechar na boca dele e o cara ia morrer. E olha lá, TPzinho na lane. De caminho, né? Bora, brata. Um leve medinho. Eu consigo sentir nessa caminha, mano. Acho que eu posso ficar um pouquinho mais agressivo, Chachi. O cara tá... Tá de 30 já, mano. Ah, por causa da kill do Rumble, pô. Nossa senhora. Nossa. Cara, que ridículo, brother. Eu tenho três barricadas, 20 farm na frente. Ai, porque o meu Rumble deu 600 de ouro pra ela. Ela fecha um item e mata. My bad, my bad, my bad. My bad. Poder ter jogado melhor. Porra. Escaralhou, hein, amigão? Mas tá tranquilo. Tá pegado em 30 de farm atrás, mano. Ele acabou de pegar 15 waves. Vamos pegar mais uma barricadinha. Será que duas, Chachi? O cara tá morto até agora. Eu queria matar ele e pegar 300 de ouro. E aqui eu peguei 600, caralhado, ó. Nice. Tá, agora eu tô grande. Trilha de farm na frente, leve e meio. Tamo meca agora, Chachi. O que eu faço esse build? Eu não tenho muita armadura, tá ligado? Mas Black Lever, ele me dá muito speed. Você vai jogar o wallzinho um tempinho, mano. Sem nada de build. Talvez quarta cura? Hydra? Pô, eu gosto de Hydra, mano. Será que a visão é Hydra? Vou testar? Vou testar. Eu gosto de Hydra, mano. Que ela não dá life shield. Ela dá vampirismo universal, tá ligado? Muito bueno, muito bueno. A Chiamat nova é muito lixo? Pô, concorda. Mas por isso que eu faço é morenário, cara. Aí eu sinto que é a Chiamat antiga, tá ligado? Delicinha, delicinha. Pô, tô farmando o bagulho do Rumble, ele do meu lado, né, mano? My bad, my bad. Pô, tô doido pro lixinho pra tá top, mano? Ah, não, mas o Ignatio tá caminhando e vai me fuder. Esse Ignatio tá poderoso, né, mano? Puto. Não vai voltar, não? Eu tô esperando ela me ultar. Nice, chat. Jogue meio tranquilinho. 40% de farm na frente, 2 level também. Vou ter que só pegar essa vantagem e dar uma transferidinha, mano. Não adianta eu matar o cara 15 milhões de vezes, tá ligado? Já ferrei bastante ele. Só quero essa wave e acabar com o resto do jogo. O que a Camille deveria tá fazendo era, tipo assim, só ter givado um pouquinho o top e dar do Rumble, mano. É uma fucking Camille, tá ligado? Só que o cara tá doido pra matar a gente. Pô, qual foi, cara? Qual foi, rapaziada? Obrigado pela galinha. Vou dar de cara com a Camille. Ela tem ult. Tranquilinho. Cara, posso fazer um cronômetro que seria muito bom, chat. Mas acho que o melhor cronômetro... Eu quero status base. Não tenho corta cura pras salas, mas ele tá fraquinho, tá com o MR. Amassa ele. Cara, a Camille quitou, chat. O cara tem 70 de farm atrás. Indo pra 3 levels. Cadê o maluco, velho? Tá vindo todo mundo pra cima de mim, por isso que eu vazei dali. Cara, a Camille quitou, velho. Deve ter caído. Ah, então caiu. Ali, voltou, voltou, voltou. Caiu nada, caiu nada. O cara tava só na surdina, farmando os bagulhos. Deixou o salas virar comigo. Nossa, mano. Vocês viram? O meu hit na torre. Deu dano em área e pegou no salas. Deu dano até em torre, mano. Essa Camille tá doidinha, né, mano? Doidinha pra dar dinheiro pro Juqueira. Prendemos ele, prendemos ele. Prendemos o cara. Toma. Cara, a Ravenzinha tá forte, né, mano? Mulher gostoso de jogar. Bora. Primeira do dia, chat. Primeira de mó tempão, na real, né, cara? Se luta, vai, tia. Ó. Opa! Pô, bloqueei o ultradinho, que eu não fiz o que sente. Ah, licenzão! Ha, 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 ha! Amor de Deus O cara veio e tomou um pouquinho de habilidade Minha do Rumble só morreu Vamos matar ela rapaziada? Então mata Valeu, tamo junto Eu queria dar B Não, 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 não ganha assim Mata Pulse Cadê a play Eu cuspo na tua cara, moleque Pelo amor de Deus Sim, eu mataria os dois Mas porra, tinha que tentar, bro Será que? Pô, o esterac era boa, mano Eu gosto muito de uma death dance Ainda mais agora E sim Hoje não Lulu Cara, o gamezinho é gostoso, hein, bro Gameplay tá maneirinho até, hein, chat Farm semi-perfecto Gostei, mano O game foi um bom pick, cara Um bom pick Pra gente aquecer GG Easy game, boys Tranquilinho, mano NoG É NoG